A proteção de Deus declara aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Ângelo que faça a leitura da Bíblia. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. É a ira do Senhor que se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo Vai, numera Israel e ajudas. Obrigada, vereador Ângelo. Dando continuidade, solicito à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da segunda sessão ordinária do segundo período legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Ibiguaçu, realizada no dia 3 de 2 de 2015, às 18h. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, a senhora presidente solicitou ao vereador Lédio Guerra que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, a presidente deu posse aos senhores Adailto Amaro Lino e o Elito Romeu dos Santos, que ocuparam a vaga decorrente do licenciamento dos vereadores Ednei Miller Coelho e Marconi Kirsch. Respectivamente, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente, passamos às manifestações parlamentares onde usaram da palavra os vereadores Wilson Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, Ângelo Ramos Vieira, Adailto Amaro Lino, o Elito Romeu dos Santos, André Clementino da Silva, João Domingos Zimmermann e Magali Eliane Pereira Prazeres. Não havendo mais inscritos para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foram deliberados os seguintes documentos na ordem do dia. Projeto de Lei nº 01 de 2015 do Executivo, que autoriza a transferência de recursos às entidades carnavalescas que mencione e dá outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de Resolução nº 01 de 2015, que dispõe sobre a concessão de gratificação dos servidores do Poder Executivo à disposição da Câmara Municipal de Ibuassu e da outras providências. Projeto de Resolução nº 02 de 2015, que autoriza a chefe do Poder Legislativo a realizar sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 03 de 2014 do Vereador Wilson Norberto Alves, solicitando a realização de sessão itinerante na Escola Básica Municipal Professora Olga de Andrade Borgo Novo. Discutido e retirado pelo autor, pois a solicitação será incluída no calendário das sessões itinerantes deste ano. Requerimento nº 04 de 2014 do Vereador Wilson Norberto Alves, solicitando o agendamento de reunião entre vereadores, prefeito municipal e representantes da CASAM, referente à falta de água, abastecimento e planejamento para o futuro. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. E requerimento nº 05 de 2015 do Vereador Ednei Miller Coelho, solicitando informações referente projeto para calçamento do trecho via marginal BR-101 entre as ruas Maria Albertina Coan e a Rua Geral do Loteamento Panorama, no Balneário de São Miguel. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, passamos às explicações pessoais, onde usaram da palavra os vereadores Fernando Duarte, Ângelo Ramos Vieira e Magali Eliane Pereira Prazeres. Não havendo mais inscritos para as explicações pessoais, a senhora presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei nº 1 de 2015 do Executivo em segunda votação. Projeto de resolução nº 6 de 2015 e requerimentos nº 9 de 2015. Nada mais havendo, agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá hoje, 3 de 2 de 2015, às 20 horas e 5 minutos. E deu por encerrada a presente sessão. Eu, Magali Eliane Pereira, Prazeres, primeira secretária, lavei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão, à disposição em meio digital. A ato está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovada. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, passaremos ao intervalo regimental. Solicito à presidente que coloque em apreciação a continuidade dos trabalhos. Solicito ao plenário autorização para continuar a sessão. Reiniciando os trabalhos, passaremos as deliberações das matérias existentes na ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei que autoriza a transferência de recursos das entidades carnavalescas que mencionem e das outras providências. Projeto de lei 01 de 2015. O projeto do Carnaval de Bigossu está em votação. Conforme já anunciado na primeira sessão, com o parecer e a solicitação da Procuradoria e com a anuência de todos os vereadores, nós colocamos em votação, em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lembrando das pendências que as entidades deverão até amanhã encaminhar para essa casa para que a gente encaminhe o autógrafo para o Executivo Municipal. Projeto de resolução número 01 de 2015, que dispõe sobre a gratificação e servidores executivos do Poder Executivo à disposição na Câmara Municipal de Bigossu e das outras providências. Dispõe sobre a concessão de gratificação e servidores do Poder Executivo à disposição na Câmara Municipal de Bigossu e das outras providências. Lembrando que a gratificação já existente de R$ 1.200 permanece e que existe somente o artigo 3º, é a gratificação para a coordenação no Poder Legislativo. Projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 03 de 2015, dispõe sobre a gratificação especial mensal para os membros da Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Bigossu e das outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos o projeto de resolução número 6 de 2015, dispõe sobre a licença das atividades legislativas e das outras providências. Fica a presidência da Câmara Municipal autorizada a conceder ao vereador Fernando Duarte licença de suas atividades legislativas para desempenhar funções de interesse do município de Iguaçu. Resolução está em votação. Resolução está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 9 de 2015, solicita cópia da escala dos médicos da UPA, vereador João Domingos Zimmermann. Vereador João Domingos Zimmermann, vereador infafirmado, vem na forma do regimento interno solicitar a vossa excelência cópia da escala dos médicos da UPA relativa aos meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro do corrente ano. Sala das sessões, 3 de fevereiro de 2015, João Domingos Zimmermann, vereador PMDB. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo manifestações pessoais. Já foi aprovado na primeira votação, vereador. Vereador Vilso Norberto Alves, explicações pessoais. Excelência, eu só queria pedir a vossa excelência que a hora que fosse fazer os convites, também convidar a associação de moradores, por gentileza, que eu esqueci que está já no meu, reiterando lá de 2014, a associação de moradores, entidade de classe, quisesse participar já para, que a vossa excelência disse que a gente deve fazer um pouco mais aberta, a associação de classe, CBIG, CDL, sindicatos, associação de moradores, e aqueles que quiserem participar, porque em geral, que venham participar, a gente pode até fazer, depois, até uma sugestão, se aqui o espaço for pequeno, que a gente faça ali na biblioteca. E obrigado pela... Vereador Manoel Ayrton. Não havendo mais quem queira se manifestar, gostaria de agradecer a... Agradecer a presença de todos, registrar a presença do Carlos, o carnavalesco, né? Desejar ao Carlos, bem como a todos os blocos carnavalescos, um maravilhoso carnaval. O Carnaval de Bigossu, diferente que algumas falas de algumas pessoas que não entendem de cultura, e que não conhecem o Carnaval de Bigossu, que, diferentemente de tantos outros carnavais, é um carnaval realmente familiar, né? O ano passado, esse carnaval trouxe mais de 30 mil pessoas nas quatro noites, e foi, sem sombra de dúvida, um encontro da família bigossuense, uma festa, e, sobretudo, uma manifestação cultural e de muita capacidade e brilho de todos os blocos carnavalescos. Então, em nome do Bloco do Carnaval Unidos do Rio Caveira, estendo os nossos desejos, né? Você percebeu o desempenho de cada vereador desta casa, do nosso procurador, de toda a nossa equipe da Câmara, para que passasse, para que você realmente faça um carnaval maravilhoso. Agradecer também a presença do Sandro, nosso servidor público municipal, e também grande batalhador pelo Hospital de Bigossu. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a sessão do dia 9 de 2 de 2015, na qual teremos os requerimentos nº 7, 8 e 10 de 2015 para a apreciação e votação. Mais uma vez, agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.